Olá, meu amigo, minha amiga, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo do canal Moacir Pereira, que este é o canal Aposentado, de fato, e hoje eu quero conversar com você sobre a regra especial, a regra que te aposenta homem ou mulher aos 50 anos de idade. É possível, sim, aposentar aos 50 anos de idade, mesmo depois da reforma da Previdência, na regra especial. Existem aí alguns detalhes que você precisa preencher alguns requisitos aí durante a sua trajetória profissional, mas é perfeitamente possível aposentar aos 50 anos na regra especial. Digo isso por quê? Porque homens e mulheres trabalhadores desse Brasil sempre trabalharam desde cedo. Hoje em dia não é possível mais isso. Em questão de lei e tudo mais, a própria realidade do brasileiro hoje, poucas pessoas começam a trabalhar cedo. A garotada hoje vai mais estudar, estudar, estudar e começa ali a partir dos 18, dos 20 anos. Na nossa época, na minha época e talvez na época que você que está me assistindo agora era jovem, era adolescente, era criança, a gente ralava sim. A gente ia para o trabalho, a gente ia para a roça. Eu trabalhei muitos anos na lavoura, comecei muito cedo e você, provavelmente, que está me assistindo agora, tenha trabalhado também ou tenha, mesmo que morasse na cidade, trabalhava, já começava muito cedo a trabalhar e hoje está aí na casa dos 50 anos, consegue sim aposentar na regra especial, mesmo depois da reforma da Previdência. Você sabe qual é a possibilidade? Vou te contar já já. Antes disso, quero pedir para você, caso você ainda não seja inscrito nesse canal, por gentileza, não perca tempo. Já toca aí no sininho, ativa as notificações, se inscreve no canal e ative as notificações e para você ser avisado sempre que a gente postar conteúdo novo por aqui, porque aqui a gente sempre traz conteúdo relevante e atualizado para você toda semana. Inclusive, com assessoria, com a ajuda de uma especialista em Direito Previdenciário, doutora Ana Paula Brito, que nos assessora aqui, tanto nos conteúdos gratuitos, como também presta serviço previdenciário, serviço de aposentadoria. Caso você queira e precise de um serviço desse, entra em contato conosco, o link vai estar aqui abaixo desse vídeo, ok? Bom, aposentadoria especial, antes da reforma, era uma das melhores, ou vamos dizer assim, a que você conseguia aposentar mais cedo com valor de benefício melhor. Depois que mudou a reforma, ficou tudo complicado. A que ficou mais sacrificada, mais injustiçada, foi a aposentadoria especial. Melhor dizendo, o trabalhador que precisa da aposentadoria especial, esse sim foi injustiçado, porque os requisitos de acesso mudou totalmente. Antes você precisava apenas completar o tempo de contribuição, não precisava de idade mínima. Hoje precisa de uma certa idade na regra de transição. A idade entra aí para poder compor a pontuação, que são 86 pontos, somando idade e mais tempo de contribuição. Para quem começou ali, depois de 2019, exige-se idade mínima. A nossa grande esperança, eu digo para você, já temos conversado sobre isso aqui nesse canal, é o projeto de lei 245, que está tramitando no Senado Federal. É a nossa grande esperança. Volta da emenda 21, volta da emenda 39, que foram apresentadas ao projeto, que o relator retirou, mas agora existe aí uma audiência pública, onde serão discutidos novamente, pode ser que volte, nós estamos lutando por isso. Inclusive, aqui abaixo do vídeo, nós temos o link da petição pública. Se você abrir ali, clicar no título do vídeo, se estiver no celular, ou clicar em mais ali, se estiver no computador, vai abrir para você ver essa petição, tem ali nossas redes sociais, tudo mais, e lá vai ter também o link da petição. Veja lá quantas pessoas já assinaram essa petição. Nós estamos pedindo a volta da emenda 21 e da 39. É a esperança do trabalhador que tem direito à aposentadoria especial que se corrija essa grande injustiça que foi feita com um trabalhador que precisa da aposentadoria especial. Mas agora, hoje, enquanto não se aprova, enquanto nós não temos nada legal, decidido, vamos brigar, lutar com as ferramentas que temos na mão, o que tem na lei, o que está valendo. E o que está valendo hoje é a regra de 86 pontos. E aqui, eu quero dizer um detalhe para você. Nessa regra de 86 pontos, soma-se, presta atenção, tempo de contribuição e idade. Tempo de contribuição. Eu não falei nada em tempo especial ainda. Tempo de contribuição não importa se ele é especial ou se ele não é especial. Não importa se você trabalhava no ruído, se trabalhava na lavoura, se você trabalhava no escritório, não importa. É tempo de contribuição. Soma de tempo de contribuição, mais idade, chegaram a 86 pontos. Porém, dentro desse tempo de contribuição, você precisa necessariamente ter, no caso de 86 pontos, 25 anos de tempo especial. Então, por que eu digo que aos 50 você se aposenta, muita gente aposenta, é claro, né? Se preencher os requisitos que eu vou te dizer agora. E veja bem, a lei reconhece o trabalho rural já a partir dos 12 anos de idade. Eu vou dizer nesse exemplo que eu estou... Exemplo, tá, gente? Exemplo que eu vou te dar agora. Se o cidadão começou a trabalhar criança ali aos 14 anos de idade, adolescente, pré-adolescência, aos 14 anos de idade. Então, veja bem, se você tem 50 e você começou a trabalhar aos 14, não parou mais de trabalhar, você tem hoje 36 anos de trabalho, 36 anos de contribuição. Na verdade, 50 menos 14, 36. Dentro desses 36, digamos que você começou ali na roça, trabalhou um pouco de menor aprendiz, trabalhou um pouco de auxiliar de escritório, e aí aos 20, ali, aos 18 anos, você entrou numa fábrica, trabalhou no ruído, trabalhou ali 10 anos no ruído, foi para um posto de gasolina, trabalhou ali mais alguns 5 anos de frentista de posto, foi para a vigilância, fez um curso, foi trabalhar de vigilante, voltou para a fábrica. Estou te dando aqui vários exemplos. ou permaneceu numa dessas profissões aí durante os 25 anos, então, você precisa ter dentro de 36, 25 especial. Provar 25 especial. Ok? Você tendo esse histórico, você tendo esses períodos especiais dentro desses 36 anos, Beleza, somou 50 com 36, dá 86, você consegue aposentar na especial, e com um detalhe, 92% da média. Por que isso? Veja bem, o cálculo do valor de benefício, agora vamos para o cálculo do valor de benefício. A partir de julho de 1994, você soma todas as contribuições, a partir de julho de 1994, divide por tudo, sai a média, você tem uma média, e parte de 60%. A partir de 20 anos de contribuição, o homem, de 15 anos de contribuição, a mulher, você tem 2% a cada ano que ultrapassar isso daí. Então eu vou dar um exemplo do homem. Se você trabalhou 36, 20, 36 para 20 são 16, 2% a cada ano, não é? 16 vezes 2, 32, 60 mais 32, 92% da média. E a mulher então? Mulher aposenta com 100% da média, porque veja bem, a mulher, ela ganha 2% a partir de 15 anos de contribuição. A especial é assim, 86 pontos fixos para o homem, para a mulher. Então a mulher também com 50 anos, certo? Trabalhou 36. Soma 50 com 36, 86. Beleza? Entrou no requisito. De tempo de contribuição, somatória de pontos. Agora vamos para o cálculo do valor benefício da mulher. Eu digo que dá 100% e dá mais. Acompanhe meu raciocínio. Trabalhou 36. Eu disse que ela ganha 2% a cada ano, que ultrapassar 15. Se ela trabalhou 36, menos 15, que ela não ganha nada, dá 21. 21 vezes 2, 42. 60 com 42, dá 102. Já passou. Ela se aposenta com 100% da média. pode até parar de trabalhar se quiser, ou fazer outra atividade, porque na especial não pode continuar trabalhando. Existe uma lei aí que você aposentou no regime de aposentadoria especial, que é o tema 709, que foi julgado no STF, não permite você continuar trabalhando na especial. Mas você consegue 100%. Então, eu quis trazer esse conteúdo, gente, porque, olha, se você trabalhou desde jovem, desde pequeno, e tem direito a especial, olha, aproveite todo e qualquer tempo de contribuição que você tiver. Vale muito a pena. Esse foi um exemplo que eu te dei. Agora, existem outras situações. Eu te dou um conselho aqui. Busque ajuda de um advogado, especialista em direito previdenciário. Peça para ele fazer um cálculo para você, fazer um planejamento, para ver qual cenário, qual aposentadoria é a melhor para você, para o seu futuro, que te dê aí satisfação, que contemple aquilo que você merece, que você trabalhou, que você lutou por muitos anos. Dado o recado, meu amigo, minha amiga, se você ficou comigo até aqui nesse vídeo, meu muito obrigado de coração mesmo, meu muito obrigado, forte abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.